Gelson! Estamos na Zona Leste. Vila Matilde, pertinho do metrô. Longe, longe, longe. O nome da vila? Dalila. Estamos esperando o Sansão. Diz se você é uma piada. Não, eu sou dupla. Olha o gatinho passando ali, você viu? Gnus, você também tá passando? Não tô. E o senhor não perde a piada. Não, não é isso. E daí? Direto da Dalila. Dora Dalila. Esperando o Sansão. Com sua força, nos seus cabelos. É tudo no nome da D. D. Nelcio Soloresso de Moraes. Um grande abraço. D. Nelcio Soloresso de Moraes. D. Nelcio Solores. D. Nelcio Solores.